Eu sou Francisco Filho e não abro mão da sua amizade. Estou hoje aqui na Serra dos Bastiões, no Distrito Bastiões, que fica a 22 quilômetros da cidade de Iracema, Ceará. Um lugar bonito e que chama a atenção de muitos. Tanto os moradores locais, como também moradores de outros estados e de cidades próximas e até de outros países. Esse lugar é repleto de beleza, de uma linda beleza, como você pode ver. Nas margens da estrada, aqui, encontra-se essa bica. Uma bica que muitas pessoas vêm aqui trazer suas famílias para curtir o lazer, brincar, se divertir, curtir o final de semana. Porém, o que está acontecendo agora, tanto aqui como lá nos tanques, muitas pessoas estão vindo de fora, fazendo assim, nesse tempo de pandemia, fazendo assim aglomerações, o que não pode. Então, o que aconteceu? Por meio disso, foi fechada, ou seja, proibido o banho. Está aqui até o cartaz, gente. Aviso, olha. Aviso, está aqui o cartaz jogado no chão. Aviso. Como é frágil, simples de papel, molha. Mas está aqui as faixas, né? E, desculpa aqui, eu não sei lá. Ó, está aqui as faixas de interditado. Ou seja, está proibido o banho aqui na bica. Algumas pessoas ainda tiram, né? E insistem em tomar banho. Porém, segundo as autoridades, vigilância sanitária, secretário de saúde, polícia militar, que estão fazendo de tudo para que as pessoas não proliferem esse vírus. Então, o que está acontecendo? Foi proibido o banho aqui e também nos tanques, onde a gente vai mostrar para você daqui a pouco as imagens dos tanques, como é que é. É um tomorgano natural, onde pessoas vão lá, descem na pedra, várias pessoas caem no posto lá embaixo, brincando, se divertindo com a sua família. Mas, porém, nesse tempo de pandemia, é proibido. Está proibido por quê? Porque os casos aqui nos distritos bastiões, galera, aumentou muito o pessoal. Então, de 10, de 11 que fizeram o teste, 10 é positivo, você tem uma ideia. Tem pessoas isoladas, tem pessoas que nem sabiam que estavam com a doença e estavam nesses banhos. O que acontece é que vem pessoas de fora. Ontem, terça-feira, segundo informações, tinha pessoas de fora, com vários carros, pessoas de fora, no tanque, nos tanques. Vem gente de outros estados, de todos os lugares, para tomar banho, tanto aqui na bica, como lá nos tanques, que agora foi interditado. Então, você que está aí fora, assistindo, que é de outro estado, outras cidades vizinhas aqui, Irassema, Ceará, não venham e nem tragam ninguém para tomar banho nos tanques nem na bica, porque está proibido o banho. Está aqui o aviso, como eu vou mostrar de novo. Está aqui, aviso, aviso. Proibido o banho nesta área, está certo? Então, está proibido. E se pegar tomando banho aqui, as autoridades, com certeza vão multar e vão levar preso até. Porque está proibido. Então, não venha, se você mora em outro estado e está assistindo essa matéria através da TV Irassema, ou do Folha Serrana, seja onde for, nas redes sociais, não venha para os bastiões com pessoas ou com amigos para tomar banho, porque está proibido. Os casos aqui aumentou, em tanto em Irassema como aqui nos bastiões, aumentou muito, gente. Então, é um lugar bonito, um lugar de uma paisagem admirável, como vocês podem ver. Eu vou mostrar daqui a pouco na outra câmera, na câmera. Vou mostrar aqui a imagem para vocês verem. Um lugar que chama atenção, realmente. Porém, não é para vir mais tomar banho. É proibido o banho aqui, porque tem aumentado muitos casos. E também pessoas, atenção, pessoas que estiverem com Covid ou com suspeita, se forem pegos na rua, sem máscara, ou transitando no meio da rua, é sujeito a multa e até detenção de seis meses a um ano de prisão, gente. Você sabe que está suspeito, ou você sabe que está com Covid. Você sai na rua por tremenda desobediência, por ter na vida de outras pessoas de risco, de idosos, jovens, enfim. Se forem pegos, se forem denunciados, com certeza vão ser multados e até detidos. Então, atenção, você fica alerta com isso. Nós vamos mostrar a imagem para vocês aqui da serra. Essas imagens que estão passando aí da serra, como você pode ver. É um lugar lindo, que chama a atenção. Porém, isso tem se tornado um grande perigo. Porém, as pessoas não venham mais para a bica, como já está dizendo. Esse banho que tinha aqui, no final de semana, acabou. Tanto as pessoas do local, da localidade da Serra dos Baixões, como pessoas de fora, tanto na bica como nos tanques, está restritamente proibido o banho e aglomerações de pessoas aqui. Por conta da pandemia. Por conta da pandemia. Então, vamos respeitar. Vamos ter cautela, porque realmente é perigoso. Vou mostrar a imagem para você aqui. Vamos mostrar a imagem para você dos tanques. Eu volto daqui a pouquinho lá nos tanques para você ver a localidade, tá bom? Encontramos já aqui a pouco. Bom, pessoal. Já estou aqui nos tanques. Como eu prometi para você. O lugar está interditado. Vou mostrar para você. Estou aqui com o Chaga. Chaga. Mostrando aqui para ele, meu amigo Chaga aqui. Chaga Lopes. E, Chaga, o que você acha desse negócio desse banho? Isso tem causado aumento de casos no nosso distrito de Bastiões. Porque vem gente de fora, vem de todo lugar. O que você acha disso, dessa proibição? Está certo ou está errado? Está certo. Fala, Marinho, para cá. Essa doença. Porque está demais mesmo. Está certo. Está aqui como na bica, né? É muita coisa, né? Não, é muita coisa. Eles tomam um banho do levo. Está certo. Não quero brincar. Agora eu que não venho. Está certo. Eu também não venho, não. Obrigado, Chaga. Valeu. Bom, gente. O que eu posso dizer para você? O lugar está interditado. Mas, mesmo assim, olha, pessoal. Olha, pessoal. Olha só aqui. Olha o que acumula. Além do risco da doença, eles ainda deixam o lixo, gente. Olha a quantidade de lixo que tem na beira da estrada. Olha só. Está vendo? Garrafa, copos, cartazes, sacos, tudo. Então, vamos ver aqui. Vamos mostrar para vocês, pessoal. Aqui onde é o estanque. Nós estamos nas margens da estrada aqui. Bom, e aqui é o estanque. Como você pode ver aqui, está ali a placa que está interditada. Vamos chegar mais para perto. Vamos ver aqui. Olha. Está aqui o aviso. Aviso. Está bom? Proibido banho nesta área. Está todo fechado com as fitas isoladas, né? Vamos ver aqui. Para a pessoa passar, tem que passar por aqui para poder mostrar lá como é que está. Eu vou mostrar lá para vocês, está bom? Eu volto já daqui a pouco com as imagens lá. Vou tentar passar aqui para mostrar para vocês. Está proibido o banho, mas a gente vai fazer matéria e não está proibido não, né? Bom, pessoal, olha aí. Estamos aqui dentro para mostrar mais o tanque para vocês. Está totalmente isolado. O local. Como você pode ver. Está totalmente isolado aqui. Está aqui, olha. E esse é o tanque. Como você pode ver, mais um aviso aqui. Está proibido banho nesta área. Faixa de isolamento aqui, olha. Como você pode ver, esse é o tanque. Está certo? Olha. Está realmente totalmente isolado. Eu vou mostrar para vocês. Exclusivo aqui. Imagem exclusiva para você. Bom, pessoal. Esse é o tanque da Foz. Falei que eu ia mostrar para vocês. Se você mora em outro estado, em outra cidade. E costumava vir os finais de semana para cá. Mas ele estava só nos finais de semana, gente. Ele estava também no meio da semana. Carros de fora. Chegou a ter nove carros de pessoas de fora. E os casos só aumentam, pessoal. E o Bastiões está cheio de casos de tantos e de covid. Pessoas fazendo o teste do nariz e está dando positivo. De onde quiser, 10% é positivo. E tem outros mais. Com esse banho aumentou cada vez mais. Então, está proibido como se fosse tudo lacrado aqui. Não pode mais tomar banho. Então, se você costumava vir, se você estava assistindo essa matéria, não venha para os tantos da Foz, da Serra dos Bastiões, nem para a Bica. Está restritamente proibido por conta da pandemia e o aumento dos casos aqui na localidade. Então, se você realmente respeita a vida, fique em casa ou com a sua família. Mas não venha para cá. Porque está restritamente proibido e pode acalzinar. E, mais uma vez, vou repetir. Se alguém é suspeito ou está com covid, está na rua transitando, sem máscara, ele pode ser multado e detido de seis a um ano de cadeia até, viu? Então, fica bem alerta. Se você vier tomar banho, se for denunciado também, pode ser multado e ser detido também. Está certo? Gostei essa matéria pra você aqui através da TV Irassema, das redes sociais, alertando vocês que gostam de tomar banho e se divertir, ter um lazer. É bom. Mas no momento, gente, não é pra isso. Vamos pensar no futuro. Vamos pensar na família, que realmente a gente ama. Está bom? Eu sou o Cisco Filho, aqui pra relação da TV Irassema.